Essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando o grave bate, ela bate o bumbo Essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate, ela fica a vontade Mostra a habilidade que tem com bumbum Tica 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 bum Tica 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando grave bate ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate, quando grave bate ela bate o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate, quando grave bate ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate, quando grave bate ela bate o bumbum Transcrição e Legendas Pedro Negri